Fala galera, aqui quem está falando de Tiki, pra trás sempre pra vocês galera, mais um vídeo aqui ó, de online e só que é menos galera, e é isso galera, pedindo de deixar vocês, se inscrever no canal, deixe o like de vocês aí, compartilhando em redes sociais galera, de ver com seus amigos, galera no último vídeo, deixa vocês aí que a gente já começa aí a nossa série, aqui a nossa temporada né, que a gente já faz o nosso primeiro jogo, a gente já faz o nosso pré-jogo aí, no último vídeo, e nesse vídeo aqui ó, a gente já fez aí 3 jogos galera, a gente já fez aí 3 jogos, já fez 3 jogos, estamos aqui ó, estamos aqui oitavo colocado ali, em 3 jogos, aí a gente só está ali com 6 pontos, é, no último jogo a gente perdeu, a gente vai ver ali daqui a pouco, e aqui está galera, assim está aí a tabela atualizada, vou trazer os próximos 2 jogos, que foi o jogo aí de segunda-feira agora que passou, e o jogo de hoje aí que vai ter, hoje aí eu vou trazer quarta-feira galera, hoje não, quarta-feira não, quinta-feira, porque hoje é terça, amanhã não vai ter, porque amanhã tem, tem só caminhão, amanhã, e vai ser na quinta-feira aí, o vídeo aqui de USM, a gente traz o 2 de 1 de 1 jogos, depois a gente vai trazendo aí, de 2 em 2 jogos aí, pra gente ver ó, a tabela está assim, o primeiro colocado aqui é o Atlético Mineiro ali, tem um Ponte Preta ali, segundo tem um crime o corinthians bota fogo ali está link do colocado e aqui estão os lanterna do campeonato já tem o atletico nesse então bora ficar por técnicos por técnico como é que está aqui por técnico aqui atualizado tem aqui em primeiro aqui que está com um bom desempenho ali eu não sei se é por desempenho ou é por pontuação deve ser por desempenho aqui ó tem em santo que aqui está ali com 60 619 ali em pontuação tem aqui esse jlx silva quem segundo colocado ali com 540 tem que o almeida ali com 398 tem que ver brbc game aqui ó com 30 328 ali ea gente está aqui ó a gente está aqui em oitava colocada ali com menos de defesa ali ó 7 é menos sete defesa ali então já lhe com cento e oitenta em nossa pontuação ea estão já mais aí ó está aí o desempenho da galerinha a gente começou mal a gente começou bem já começou duas vitórias e no último jogo como vocês estão vendo aqui a gente perdeu ali aí o velho é também a formação que a gente fica então sem mais de longa bora aqui mostrar também aqui ó tem aqui hoje proposta que tom quero contratar nossos jogadores depois também vai vencer agora ver nossos três jogos aí como foi a nossa estreia e como é que foi os demais jogos então bora vim aqui em calentário não bora logo para o jogo bora vim logo aqui ó a nossa estreia como é que foi a nossa estreia que foi contra a equipe do havain ali ó a gente ganhou de 2 a 1 ali e aí estão ainda mais jogos que teve da galera e também o grêmio aqui empatou e cadê a equipe que é o segundo colocado ali que não o líder que se diga que parece que é o atletico mineiro né galera o atletico mineiro é o líder aqui ó é o time desse esse j alexis silva aquele gnome na estreia foi bem ó 3 a 0 ali na equipe do vitória jogou bem aí então já mais jogos teve então bora ver logo aqui nossa rodada como é que foi nossa primeira rodada a gente treina aí contra a equipe do havain a gente começou 1 a 0 ali aos 7 minutos de jogo ali com diego araúja ali recebeu uma amarela ali ali aos 33 ali e aqui ó e aos 43 ali do primeiro tempo ainda ali a equipe do havain empatou o jogo ali com lucas otávio a gente vira logo em seguida aqui ó com gole de terça assistência ali de patroa e alicia uma contratação em que a gente foi vou mostrar ali a vocês e aos 70 minutos de jogo ali ó ron ali é foi puxada a camisa ali recebeu ali um cartão amarelo e aqui ó rodolfo ali aos 79 minutos de jogo ali pedido vermente ali de cartão ele recebeu ali um cartão amarelo ali e aqui logo em seguida aqui ó teve uma substituição da gente esse foi o jogo galera esse foi o jogo aí aí igual ali de dois dois é um melhor em campo ali o cara do jogo ali digo a gente deu dois chutes não dois chutes não a gente fez dois gols ali eles só fizeram um a gente deu doze chutes contra a nova a gente jogou bem a gente jogou na formação deixa eu mostrar aqui a vocês a gente jogou aqui ó num deixa eu descer mais um pouco a gente jogou aqui ó no 433 bem essa formação a gente saiu bem ó a gente tem ataque da gente ele foi 26 ali contra só 21 dele por cento ali ó a gente foi bem nessa partida porque a gente jogou na história que o rodolfo não foi muito bem por isso que eu fui em busca logo seguida depois que eu fiz aqui eu fui em busca de um zagueiro a gente contratou um zagueiro também esse era hoje aqui é jogou mal mas eu deixei ele insistei com ele ali e deixei ele pra ver se ele jogava bem e o próximo jogo aqui agora vamos ver que nossa segunda rodada aqui foi contra a equipe do santo aliás a gente ganhou de um acerto foi um jogo totalmente difícil jogo totalmente equilibrado aqui eu estou a gente a mais jogos aí que teve na rodada aí da galera aí também eu acabei aqui que é o líder do campeonato que é o atletico ele ganhou também segundo o jogo claro ele é o líder porque ele ganhou o jogo deixa eu ver que eu acho ele aqui o atletico mineiro cadê o atletico mineiro aqui eu acho que eu não vou achar o atletico mineiro aqui não deixa eu ver que eu achei ele aqui achei aqui o treino mineiro aqui ó ganhou nossa 4 ali na equipe do atletico ns ali atropelou então bora ver que nossa rodada aqui contra a equipe ali do do santo a gente aqui contra o santo a gente ganhou de 1 0 ali aos 7 minutos do jogo já recebeu um amarelo ali um jogador ali da equipe do fluminense no conto a gente agradece porque isso aqui é a foto do santo a beleza é o fluminense porque eu tava olhando a foto ali eu pensei que eu quero o santo mesmo mas não fluminense ali a gente já começou ali recebendo eles né recebendo um cartão amarelo a gente recebeu um cartão amarelo ali aliás foi o gole aos vinte e oito minutos do jogo e a só foi esse jogo aí foi um jogo totalmente liberado só foi um gole aos no primeiro tempo ali aos 28 e não teve mais nada no segundo tempo jogou liberado aqui é o patroa ali foi melhor em campo um gol na partida a gente deu 19 é nove chutes contra 12 foi um jogo totalmente liberado mas jogaram bem ali ó a equipe ali do fluminense e a gente aqui ficou ali com 11% ali conversando bola pra gente contra o santo deles escanteio a gente ou seja outro escanteio contra o escanteio posse de bola aqui ó aliás falta aqui fui 16 falta da gente encontrar 15 deles e a questão de cartão a gente recebeu um cartão amarelo também recebeu um cartão amarelo jogo aqui ó ficaram mais com a posse de bola a gente ficou ali com 46% ali a gente jogou novamente aqui ó no 433B se formação nesses dois últimos jogos a gente jogou muito bem mas eu vi aqui a gente que tava jogando não tava muito bem a gente só tá ganhando 1 a 0 aí contra a equipe do Grêmio que vai ser o próximo jogo aí eu resolvi mudar a formação galera é eu mudei a formação e a gente não foi muito bem aqui contra a equipe do Grêmio a gente perdeu ali 3 a 0 jogando fora de casa contra a equipe do Grêmio então era para tentar ter testado aí na mesma formação porque a gente tava jogando mal mas a gente conseguiu a vitória a gente conseguiu duas vitórias mas eu resolvi trocar porque a gente tava mais ou menos ali nos jogos tava ganhando jogos mas não tava aquele futebol que a gente que eu esperava né não tava o futebol que eu esperava eu tentei não é mudar a formação a gente perdeu ali para a equipe do Grêmio então aqui estamos já mais resultados que teve aí ó e a equipe do Atlético novamente ganhou o jogo que ela é o líder aqui do campeonato cadê gente aqui ó pegou a equipe aqui da Chapecoense ali ganhou de 3 on-line na Chapecoense vem atravessando a última fase da equipe do Atlético então bora ver aqui nosso resultado deixa eu dar mais jogos que tive ali sim ó deixa eu dar uma olhada aqui no Fluminense o Fluminense empatou ó contra a equipe do Bahia ali ó foi 1 a 1 o jogo então bora ver aqui agora o jogo aqui ó aqui deixa eu ver bora ver aqui ó acho que nem tico não quem começou na iniciativa foi eles ali ó com o Malcom aos 40 minutos de jogo Luan aqui fez ali aos 47 fez um gol ali no segundo tempo e aos 54 minutos de jogo ali Reva ali ó se machucou sim é lógico e a gente levou essa gola aí por causa disso aí ó Reva ali nosso zagueiro ali se machucou se a gente não tem zagueiro ali a altura para entrar no lugar dele ó entrou aqui esse troco ele é lateral aí entrou no lugar dele e decorrer do jogo claro que não ia melhorar não né galera não ia melhorar entrando um lateral aí na defesa aí eles fizeram ali aos 56 minutos de jogo ali fizeram um golzinho ali faz 2 faz 2 a 0 ali para a equipe do Grêmio e aqui ó aos 66 minutos de jogo ali o Ilharão entra no lugar ali de Araújo pra ver se melhora ali a defesa mas não deu muito certo não hein até que melhorou ó a gente conseguiu segurar a equipe do Grêmio aí um pouco de tempo ali e aos 92 minutos do jogo ali já praticamente até acabado o jogo ali eles fizeram mais um e faturaram aí a partida lá então conseguiu aí 3 pontos aí a equipe do Grêmio que estreou parece que foi empatando o jogo foi perdendo não lembro ali mas depois a gente veio ali ó e teve aí os demais coisas a gente ficou aqui ó gente só deu 5 chutes foi muito mal nosso ataque foi muito mal nosso ataque eles deram 16 a gente só deu 5 ali conversando boas eles ficaram com 18 contra 0 da gente jogou muito mal galera muito mal mesmo nessa partida aí a gente jogou aqui ó no 4412p eu tentei mudar porque pra ver se ia melhorar um pouco mas não deu muito certo não hein não deu muito certo esse 442 pra gente então bora descer aqui mais um pouco e aqui ó a gente ficou só deu 17 ali 17 ali por cento ali no ataque deles contra 30 deles ali é foi muito mal gente eu digo jogo mal é o jogo mal zapá costa jogou muito mal tá bem manquilo a gente jogou muito mal nessa partida a gente está ali em oitavo colocado bora tentar melhorar aí nessa próxima rodada aí que vai ser aqui ó contra a equipe bora dar uma olhadinha que vai ser contra a equipe do palmeiras nosso rompedrela em é um time que vai vir vem de empate agora esse time aqui de mateus chaves é um que vem de empate e também vou trazer o jogo aqui ó contra a equipe chovei contra a vc vai ser contra a equipe do são paulo ali contra a equipe ali do k1 ali bora tentar ganhar esse jogo bora tentar ganhar esse joguinho e subir mais um pouco nessa vaga tentar assumir essa liderança e também vai ter copa se a copa já sorteou a já sorteou mas a gente não vai jogar nessa rodada da copa aí ó a gente já está na próxima fase então bora ver que vai ser nosso adversário na copa também eu acho que vai ser no próximo vídeo ou no outro não sei depois a gente vê isso aí também então se embora aqui vê aqui olha quem aqui tomando a proposta aqui para nossos jogadores para ver se tem alguma proposta que interessante aqui pra gente em uma hora que eu não vou vender nenhum jogador por enquanto por enquanto novamente eu tô juntando aqui um dinheiro aqui a gente contratar ali um jogador ali que joga ali como segundo atacante para botar aí não sei que a gente vendeu ali foi em guerril paulo guerreira a gente vendeu e tá no jogador mais velho a gente pegou vendeu tem aqui tem um contrato aqui os apacostas acabei de contratar o carro que já estão querendo levar ele aqui ok quem está querendo contratar é o atlete paranaense ali ó que é contratar aqui nossos apacostas lateral direita tem que digo o atlete paranaense também ele tá querendo levar a dico a nossa equipe eu não vou vender por enquanto galera porque é a galera aí tá pedindo jogadores mais esses jogadores aqui é só um titular esse aqui é titular eu não vou vender um jogador aí que é titular na nossa equipe esse rodinei eu posso até vender galera eu posso até vender mas eu a gente vai ter que ir em busca aí de um lateral então não não quero vender por enquanto então agora eu vou mostrar aqui a vocês a nossa escalação como é que tá nossa equipe tá a mesma formação em que a gente jogou ali contra a equipe do gremio mas não vou jogar mais com essa formação porque é vocês viram ali 3 a 0 não é muito bom ali pra gente então vou voltar aqui para o nosso 433B aqui ó vou deixar assim no 433B para vir aqui ó a gente vai precisar de um de um ponto tá é a gente vai ter que ir em busca de um segundo atacante para votar na nossa equipe então deixa eu descer aqui ó Diego vai vim pra cá vou botar aqui no lugar de Everton Ribeiro Araújo bora ver que tá cansado não não sei o que ó tem jogadores muito cansados de nossa equipe a gente vai ter que melhorar isso aí ó deixa eu ver aqui vou colocar aqui no lugar desse eu vou botar aqui Everton aqui ó no lugar aqui de Mancoelo no ataque essa vai ser nossa equipe titular esse Gabriel não sei se eu deixei esse Gabriel tem esse Giovanni que tá em treino eu acho que eu vou botar não sei depois ele vai ver se ele Peril não deixa eu ver já tem que buscar de um atacante aqui para botar aqui ó no lugar desse Gabriel aqui ó porque a gente nosso ataque vai ser só Pachuaia ali esse Everton e mais um atacante aí que a gente vai contratar e aí as contratações com o filho galera eu contratei esse da Pachuaia ali e também esse contratei esse zagueiro aqui ó vendei nosso outro zagueiro que tava muito velho e também tava cansando muito rápido então peguei vendê-lo e contratei esse tá aqui eu não lembro de onde é que ele vira mas ele está aí na nossa equipe só foi esses três contratações aí que eu fiz por enquanto eu tô planejando aí contratar um jogador aqui que eu disse a você ele aí para botar aqui pelas ponta e eu que saiba ali o segundo atacante ali como o segundo atacante deixa eu ver aqui ó temos aqui para botar aqui botar esse deixa eu ver se olharão vou tirar ele aqui vou botar deixa eu botar aqui no lugar dele vou botar esse esse Geovane vou botar esse Geovane vou botar esse Geovane aqui no lugar dele esse olharão vou deixar ele no banco vou levar aqui deixa eu ver aqui eu vou botar esse esse Beril aqui e eu acho que esse vai ser nosso time é o nosso time titular por enquanto esse aí só tá faltando aqui um jogador aqui para jogar aqui pelas ponta mas a gente tá com o jogador muito cansado e a gente vai pegar uma pedrela aqui ó que a equipa aí do Palmeiras vai ser um jogo totalmente difícil para a gente bora ver se não consegue essa vitória galera não tem isso aí bora vir aqui dar uma passada aqui nada deixa eu tirar esse negócio aqui ó depois eu vejo isso aí resolvi isso aí bora vir dar uma passadinha aqui na lista de transferências para ver se tem algum jogador aqui que joga ali pelas ponta aqui para contratar deixa eu carregar aqui ó tem tem ó tem esse Milik aqui que joga aqui na equipe do Napoli deixa eu ver quanto é que ele tá custando tá custando tem aqui né aqui ó tá custando aqui 27 milhões e 44 mil 43 mil eu não sei se a gente poderia contratá-lo galera para a nossa equipe aí é poderia ser um bom um bom atacante eu não sei se ele joga sendo drogando aqui ou ele joga pelas pontas deixa eu dar uma pesquisada aqui no nome dele aqui ó deixa eu dar uma copiada aqui é galera eu dei uma pesquisada ali nele e ele joga de centroavante ó aqui ó ele tá aqui ó ele joga de centroavante então não é muito bom para a gente colocar aí um para a nossa contratação então vou deixar ele não quero contratar um jogador que joga ali centroavante centroavante a gente já contratou ali bateu ali para a nossa equipe então é não tem jogador aí para a gente contratar então bora finalizar nosso vídeo não tem um jogador aqui então vou em busca aí de um jogador ali que joga pelas pontas é não tem jogador aqui que poderia interessar ó tem esse tá aqui ó pique ford aqui da equipe do Everton ali será que ele é goleiro eu pensei que ele é o meu campo não meu campo não tem jogador meu campo bom tem esse caceres aqui mas não é muito bom então é isso aí eu vou finalizar o vídeo por aqui ó deixa eu voltar aqui para a página inicial aqui para a gente finalizar o nosso vídeo no vídeo ele tá um pouco é tá na média tá na média ali o tempo do vídeo é a gente pediu aqui ó de 3 a 0 ali para a equipe do Grêmio bora tentar melhorar aí nesses próximos jogos galera bora tentar também entrar nesse G4 e tentar aqui entrar nessa liderança e assumir essa liderança aí do campeonato galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixe seu like e compartilhe na rede social galera e vim com seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí